Olá pessoal, no vídeo de hoje irei passar aqui uma dica que irá agradar muita gente, especialmente aquelas pessoas que utilizam bastante as teclas de atalho do teclado no Windows. Então no Windows 7 e no Windows 8 e 8.1, quando clicávamos a tecla de atalho, tecla do Windows mais a letra E, abria o computador ou este PC, aqui onde está as unidades de disco e as unidades de DVD. Então se clicarmos a tecla do Windows mais a letra E, abre o explorador de ficheiros do Windows 10. Então para colocar o teu Windows 10 a abrir a tecla do Windows mais a letra E em computador, é bastante simples, basta-lhes até esta aba aqui ver, e agora vais até opções aqui neste quadradinho, e aqui nesta opção geral, vais aqui em abrir o explorador de ficheiros para, e retiras o acesso rápido para este PC ao computador, e clicas em aplicar aqui em baixo, e agora clicas em OK para confirmar, e podemos fechar isto para testar. Então eu vou clicar na tecla do Windows mais a letra E, e como podes ver, abre a parte de computador, como era no Windows 7, no Windows 8 e no Windows 8.1. E é isso pessoal, espero que tenham gostado aí desta dica. Se gostaste deste vídeo, deixe aí o teu gosto, subscreve-te no meu canal aí embaixo se quiseres, e até ao próximo. Tchau! 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 Tchau!